Olá, estamos iniciando mais um programa Mais Saúde, no canal OE10, do jornal O Estado. Eu sou o doutor Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anemia. Talvez você esteja preocupado com alguém vizinho, conhecido, ou mesmo no trabalho. De uma maneira geral, as pessoas sempre falam sobre anemia. E para conversar sobre esse tema bastante abrangente e importante, eu convidei a doutora Soraya Romanini, que está aqui conosco. A doutora Soraya é médica, graduada na Uniderpia em Anguera, Cróton, hoje, em 2005. E fez residência em clínica médica na Clínica Campo Grande, em 2007 e 2008. E hematologia no Hospital da PUC, em Sorocaba. E, posteriormente, ela se especializou em transplante, em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho. Vocês podem ver que a doutora Soraya é bastante preparada, competente, e vai tirar uma série de dúvidas que, naturalmente, você tem e que gostaria de ver esclarecidas. Doutora Soraya, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre anemia. Claro que, de uma maneira geral, a população leiga, aquele que não é médico, ele tem bastante preocupação no que diz respeito à anemia. Eu me lembro quando o menino virava e mexia os avós, pai, vizinho, falava, Murilo, não faz isso, que isso dá anemia. Ou você está meio branco porque você tem anemia. O que, na verdade, é anemia, doutora Soraya? Bom dia, doutora Ovando. Inicialmente, muito obrigada pela oportunidade. Anemia, nada mais é do que uma diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos que nós temos na medula óssea. Medula óssea é a fábrica de sangue do nosso corpo, é o tutano. Essa quantidade da redução de glóbulos vermelhos vai levar a uma deficiência na oxigenação do nosso corpo. Isso leva a uma série de sintomas, palidez, cansaço, falta de ar, né? E realmente é uma doença, uma condição muito frequente na nossa população. Vocês viram, né? Anemia, redução ou falta. Mas, naturalmente, redução da quantidade de glóbulos vermelhos que a doutora falou. Esses glóbulos vermelhos, tem uma coloração, doutora, que dá uma coloração vermelha para o pessoal, não? Os glóbulos vermelhos, como o professor disse, são vermelhos. E eles, realmente, eles são responsáveis pela coloração das nossas mucosas, da parte interna que reveste boca, olhos. Bochecha vermelha. Bochecha, né? Então, aquela pessoa que tem anemia, frequentemente, é uma pessoa pálida, com cor mais, vamos dizer assim... Desbotada. Desbotada. Isso a gente pode verificar onde? Cor da boca, quando a gente observa mucosa, né? A parte de dentro dos olhos, palma das mãos, planta dos pés. Aquela pessoa que, frequentemente, crianças, a gente observa isso mais facilmente, porque crianças, geralmente, quando exerce alguma atividade física, está sempre correndo, a gente observa que criança, geralmente, fica mais vermelhinha, né? Vermelhinha. Aquela criança que tem anemia, geralmente, não consegue correr com facilidade, ou geralmente, a gente olha e fala, ah, está pálida. Então, a palidez é um sintoma, é um sinal muito importante de anemia. E, essas crianças, normalmente, elas não acompanham os irmãos nem os coleguinhas, né? Porque cansa muito. A senhora falou de questão de cansaço, né? Falou que os glóbulos vermelhos são os responsáveis por conduzir o oxigênio. Na verdade, né? O sangue, isso aí, teologicamente, o sangue é vida. A vida está no sangue. E, quando o indivíduo não consegue se mexer, ele está meio parado, ele está meio vivo. É como se tivesse, eu não consigo fazer aquilo da minha plenitude, da minha capacidade. E esse oxigênio é menos oferecido, né? Não é oferecido em quantidade adequada e, consequentemente, não produz energia. Por isso, o indivíduo cansa muito. É comum a anemia nos nossos dias, doutora? Muito comum, doutora. Hoje em dia, há relatos, por exemplo, em centros de grandes hemonúcleos, há relatos de que, pelo menos metade das mulheres, vamos dizer que a mulher, ela é, frequentemente, mas é cometida pela anemia, pelo fato de menstruar, por gestações, pelo menos metade das mulheres que procuram bancos de sangue para serem doadoras, são recusadas porque têm anemia. É mesmo? Sim. 50%? 50%? Você já viu isso? Aqui tem uma outra coisa, né? Geralmente, o pessoal fala que mulher, ou ela fez dieta, ou está planejando fazer dieta, ou vai fazer dieta, ou está fazendo dieta, né? Então, isso, naturalmente, tem uma influência. É verdade isso, não? Sim, dietas, hoje em dia, nós temos inúmeros tipos de dietas, dietas da moda, dietas corretas, dietas incorretas, dietas bem indicadas e mal indicadas. E, com isso, há uma restrição alimentar importante, que leva à anemia, pode levar à anemia, de diferentes causas, seja por deficiência de ferro, por inúmeras vitaminas outras, que são muito importantes para essa fabricação de sangue, para a gente ter glóbulos vermelhos adequados e funcionando. Isso é interessante, doutora, que a questão da mulher menstruar, né? Ou seja, a perda de sangue mensal. De uma maneira geral, o organismo, o aspecto biológico, certamente é preparado para suprir essa perda. Mas, com essa questão da, não anemia, mas a questão da dieta em si, né? E nós temos muitas pessoas vegetarianas, elas acabam perdendo mensalmente uma quantidade de ferro que não é reposto. Nós vamos para um breve intervalo e gostaria, logo no segundo bloco, que a senhora respondesse sobre essa questão do ferro. Essas mulheres que são anêmicas nos bancos de sangue, ou seja, nos hemocentros que a senhora falou, são mais ferroprivas ou são anêmicas de outra causa? A senhora já vai responder já. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde, e hoje conversando sobre anemia com a doutora Soraya Romanini. Doutora Soraya, hematologista especializada em doenças do sangue. E no fim do bloco anterior, eu perguntei para ela sobre a importância do ferro. Essas mulheres que ela disse que chegam para doar sangue, que é um ato de generosidade, 50% delas são recusadas porque elas já estão anêmicas. No final, elas acabam até precisando de sangue. Não é o caso específico, né? Mas é importante o ferro como determinante da anemia, doutora? Muito importante, doutora. Para nós termos a formação do glóbulo vermelho, é essencial que o ferro esteja presente em uma quantidade adequada. 80% das anemias carenciais, que são anemias por falta de algum nutriente, são por deficiência de ferro. 80%? 80%. A maioria, então? A maioria. O ferro, ele é reutilizado no nosso organismo. O ciclo do ferro é um ciclo fechado. Teoricamente, se nós não tivermos perdas em excesso, sangramento, ou alguma doença que leve à não utilização desse ferro de forma adequada, e se nós tivermos uma alimentação balanceada, não há perda. Aí é que entra a questão da mulher ficar anêmica. Tem a menstruação e faz a dieta. Sim, justamente. Mulheres que têm alteração do fluxo menstrual, ou seja, aquelas que permanecem por um tempo mais prolongado, menstruando um número maior de dias ou uma quantidade muito grande, aquela mulher que comenta, doutora, eu troco de absorvente cinco, seis vezes por dia. Essas mulheres são mais predisponentes a ter anemia. São as mulheres de mais idade, né, doutora? Quando chegam ali nas alterações uterinas, ou normalmente isso acontece na menstruação normal? Depende, depende. Tem mulheres, já que desde a puberdade já podem ter por predisposição pessoal um fluxo maior, ou às vezes alguma doença, um mioma, mas é claro que miomatose a gente vai ter em idades mais avançadas. Depois dos 40. Sim. Só que na mulher, são vários fatores que se juntam. Então, tem a menina que quando menstrua já começa a perder sangue todo mês, pode ter aquela questão de entrar em dieta, exigência da sociedade por ter um peso que elas julgam ser mais adequado, e depois essa menina engravida. Ela tem um filho, aí ela amamenta, aí depois ela engravida de novo. Então, ao longo da vida, as reservas de ferro vão sendo perdidas. Se não há uma preocupação em diagnosticar essa perda e tratar essa perda, isso vai levar à anemia. A questão da menstruação, se não for reposto, vai levar a uma perda constante, e os depósitos de ferro estarão reduzidos. E diante de qualquer possibilidade, acaba acontecendo de perpetuar anemia. E a gente vê, de uma maneira geral, algumas pessoas chegam no consultório, e dizem, olha, eu estou cansado sempre, com muito sono, com dor nas pernas, não tenho ânimo para nada. Às vezes, você olhando na mucosa, está ali no limite. Porque é uma impressão que a gente tem, de uma maneira geral, não dá para dizer, olha, aqui a sua quantidade de hemoglobina é X. É sempre importante ir atrás das causas possíveis. E geralmente, aí tem, quando não tem a gravidez, não tem a amamentação, mas tem a perda mensal. E o homem, doutora? É comum ter anemia? Não, não é comum. Não é como na mulher, né? Então, isso que o senhor comentou é muito importante. Sempre que nós temos um caso de anemia, nós temos, o médico tem que se fazer três perguntas. Primeira, é mesmo anemia? Segunda, que anemia é? É uma anemia por deficiência de algum nutriente? É uma anemia por uma falha na fábrica de sangue? É uma anemia por uma doença da medula óssea? É uma anemia, às vezes, genética, herdada, né? Porque esse glóbulo vermelho pode ter uma forma diferente, vamos supor. E se destrói com facilidade. E se destrói com facilidade. E a terceira pergunta, tão importante quanto é, por que anemia? Então, quando nós nos perguntamos isso, o médico vai lançar a mão de uma série de outros exames. Então, vai fazer a dosagem de ferro, às vezes, vitamina B12, ácido fólico, que são nutrientes tão importantes quanto na fábrica desses glóbulos vermelhos. Frequentemente, então, como eu disse para o senhor, nós encontramos a causa. Quando mulheres, crianças, são mais... É mais frequente encontrar anemia. Sim, homem não. E o médico, de uma vez, ele pode errar mais. Falando anemia de mulher, sempre tem. Sim, é o que não pode acontecer. É, mas depois que passa uma certa idade, tem que tomar cuidado. Agora, o homem não pode errar. Porque o homem não tem anemia. A não ser que sejam essas causas que a senhora falou. Justamente. Tenha problema na fábrica, por algum motivo, uma intoxicação, uma plasia de medula. Ou seja, as células lá da medula foram comprometidas. Ou que o indivíduo esteja perdendo sangue. Em algum lugar. Geralmente, o homem, muitas vezes, é penalizado, vamos dizer assim, porque aparece com anemia. E não raro essa anemia é por perda intestinal e que é por causa de um câncer de intestino. Justamente. E aí começa a tratar anemia. Isso, doutor, que o senhor está comentando, é um ponto chave no tratamento e no diagnóstico do paciente com anemia. Então, antes que tudo, o médico tem que conversar com o paciente. Anemia a gente não trata, então. A gente diagnostica. Mesmo na mulher. Eu não posso, só porque é mulher, porque menstrua, atribuir anemia à menstruação. Porque ela pode não ter alteração no fluxo menstrual. Então, eu sempre tenho que pesquisar, conversar com o paciente, ter paciência no diagnóstico. Porque pode ser que seja necessário, mesmo na mulher, quando ela ainda menstrua, que seja realizada uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia, ou mesmo um exame mais simples, como a pesquisa de sangue oculto nas férias. Nas férias. Para ver se tem algum sangramento no tubo digestivo que está levando a perda de sangue. Que é o lugar onde mais se perde. Sim. Depois da questão uterina, ou seja, órgãos genitais. E às vezes o paciente fala, não, mas eu não vejo sangue quando eu evacuo, quando eu vou ao banheiro. Mas muitas vezes esse sangue não é notado. Então é gotinha por gotinha, dia após dia, mês após mês, que leva à perda de sangue. E vai espoliando, reduzindo e quando vê já tem os sintomas. Mas muito interessante isso. Vocês viram que é importante não querer tratar de pronto. A gente trata anemia, mas não é assim. Anemia, vamos tratar. Você tem que saber primeiro a causa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com outras questões bastante interessantes. Não saia daí. Estamos de volta, hoje falando sobre anemia. E a nossa entrevistada, a doutora Soraya Romanini, hematologista especializada em doenças do sangue. Nós terminamos falando sobre a importância de se saber o motivo da anemia. E demos uma ênfase, e eu quero aqui também enfatizar, porque isso é extremamente frequente, a questão da anemia no homem. Homem de 40 anos, 35, 50, está anêmico. Nós não devemos tratar. E se você, a você foi proposto um tratamento com sulfato ferroso, esclareça primeiro o motivo dessa anemia. Porque muitas vezes o tratamento é o tratamento da doença básica. E não simplesmente a reposição de ferro. Doutora, dar ferro, sulfato ferroso, para os pacientes é importante? E em que condições a gente deve fazer isso? É muito importante, porque faz parte do tratamento da anemia por carência de ferro. Mas, como eu disse, 80% das anemias carenciais são por deficiência de ferro. Mas não são todas. E muitas vezes não é nem uma anemia carencial, é uma anemia por alguma outra razão. Então, a questão do diagnóstico, volto a frisar, é extremamente importante. E só deve tomar ferro, sulfato ferroso, ou qualquer outro comprimido que contenha ferro, quando houver necessidade. O ferro em excesso é tóxico. E pode fazer muito mal, principalmente para fígado, coração, gônadas, que são os testículos, ovários. Então, tem que haver um tratamento adequado, acompanhamento adequado. Como está o nível de ferro? Será que é preciso tomar? Até quando tomar? Quando se tem mesmo carência, falta de ferro, o tratamento é demorado. Precisa ter paciência, tanto por parte do paciente, quanto por parte do médico. A senhora fala demorado em torno de uns três meses? Sim, por volta de uns três meses. Porque, justamente pelo ferro ser, como toda medicação, em excesso tudo faz mal. Então, nós temos que dar doses que não sejam deletérias, que não façam mal, mas que tenham um benefício. Então, eu preciso ver regularmente o paciente, ver se ele está tomando de maneira adequada, porque sempre existe a maneira mais correta para ser ingerida a medicação. Para que não haja mal, haja benefício. E nunca achar que está com anemia, comprar um comprimido que contenha ferro e começar a tomar. E tem alguns que chegam, inclusive, na farmácia e falam assim, O que tem de novo aí? Vou levar. E, claro, o comerciante, nenhum demérito aqui ao farmacêutico, ao estabelecimento que vende a medicação. Mas eles têm interesse em vender. Ah, chegou aqui uma vitamina que tem ferro, que tem isso, que tem aquilo. O indivíduo toma, melhora parcialmente e não tem esclarecimento do problema. É isso que o senhor está falando. É sempre muito importante. Em relação à dieta, doutora, é importante ter determinadas preferências alimentares para se manter um nível adequado de ferro? Sim. Nós temos, dentre os alimentos que contêm ferro, existem diferentes tipos de ferro que são absorvíveis. Então, carne vermelha, principalmente vísceras, contêm mais ferro. Quer dizer que o pessoal vegetariano aqui tem problema se tiver com anemia? O vegetariano, geralmente, são pessoas que costumam estudar muito sobre alimentação. Então, eles costumam ter um cuidado maior. Mas é muito importante ter esse esclarecimento. Eu não posso simplesmente parar de comer carne e não me preocupar com o que eu como. Então, se eu não ingiro carne vermelha, por exemplo, o peixe tem mais ferro que o frango. Principalmente o frango de hoje em dia, que é alimentado com ração e não o frango caipira, que antes alimentava... Pastava e daí pela terra, na estratosfera, ele acaba ingerindo ferro. Acabava ingerindo mais. Porque tem muito, né? Sim. Agora, então, por exemplo, se eu não ingiro carne vermelha e eu vou ingerir peixe e verduras, hortaliças, verdes escuras, eu tenho que associar a alimentos que contenham vitamina C, frutas cítricas ou carotenoides, cenoura... Por que isso? Ajuda a absorção? Ajuda a absorção de ferro. Esse tipo de ferro de verduras e legumes, hortaliças, ele não é tão bem absorvido, tão bem utilizado pelo nosso corpo quanto o ferro da carne vermelha. Mas, se eu associar ele a alimentos com vitamina C e carotenoides, vitamina A, eu posso absorver melhor, né? Vou utilizar melhor. E assim não desenvolver anemia. Vocês estão vendo que o ferro melhor absorvido é o ferro da carne, de uma maneira geral. Mas, claro, nós não estamos aqui discutindo ideologia nem filosofia, nós estamos discutindo praticidade, né? Você precisa do ferro para formar hemoglobina, hemoglobina carreia oxigênio. E se você não tiver oxigênio, você não tem a produção de energia necessária. Agora, você pode continuar naturalmente dentro da sua convicção de vegetariano. E os vegetais têm ferro. Mas só que eles não são tão bem absorvidos como são absorvidos o ferro que vem da carne. E aí a doutora está sugerindo que você adicione vitamina C e também os carotenos, ou seja, a vitamina A. Porque isso faz com que esse ferro dos vegetais sejam melhor absorvidos. Doutora, existem outras causas que uma senhora citou, né? Em termos de anemia, que muitas vezes passa também batido. Não em relação ao câncer, perda crônica, nem a perda por verminose carencial que a senhora bem estabeleceu. Mas as anemias por aplasia ou displasia de medula óssea que é a fábrica. Tem alguma característica específica, assim, de sintomas para essas pessoas? Ou é sempre a mesma coisa em termos de cansaço e pelo trabalho as pessoas têm que atentar para isso? Geralmente, quando ocorre uma doença como aplasia ou displasia de medula óssea, elas ocorrem mais por falha da medula óssea toda. Então, além dos sintomas de anemia, a pessoa pode ter infecções mais frequentemente, sangramentos por deficiência de plaquetas. Então, é claro que isso exige uma abordagem mais ampla. O exame de Sandy já mostra isso, né? Já pode mostrar essa diferença. Mas vocês viram que é muito importante. Anemia é redução dos glóbulos vermelhos por produção ou por perda. E aí está a fonte da vida, ou seja, a produção de energia. Porque a vida é energia. Quando você tem pouca condição de produzir energia, oferecendo a célula, o oxigênio e os nutrientes que o sangue leva, você acaba perdendo um pouquinho de vida. E a doutora esclareceu muito bem os motivos pelo qual a gente tem essa perda. Doutora, muito boa a nossa conversa. Infelizmente, nós chegamos ao fim. Eu quero agradecer e disponibilizar aqui... Obrigada, doutora. ...o nosso canal. E nós vamos convidá-la para uma outra oportunidade e a gente conversar mais sobre doenças do sangue. Eu agradeço a sua atenção e a sua dedicação ao nosso programa. Muito obrigado.